e aí galera do youtube beleza aqui é o scorpion trazendo pra vocês o décimo terceiro episódio da série crisis 2 agora o bicho vai pegar eu já dei uma bizoiada aqui o que tem de alien cara ó tem um ali já vai virar a bolsa aí já virou ah não vai dar rolar não filho não vai rolar não quero que se foda o cara preocupado com o traje mano vai vendo só na porrada aí um monte de alien aqui o cara é preocupado com o traje tá bom relaxa vou cuidar bem da do traje aqui já começamos bem balinha pra você pra você peguei algum peguei porra nenhuma não agora não aparece aí mano olha o cabecinho pra fora vai aí um ali outro ali aí veja na carinha dele vai pegar aquele vermelhão cara aí vem cá vem já era não sobrou nada tem mais outro aqui é filho tô corrompamento pesado aqui agora vai vai mas aparece aí meu parece que tá bem na face vou ter que ir lá mesmo o cara tá com medo já voltou pra trás agora ó só que eles estão em alerta né olha ele aí já era agora vou em frente cara tem muita arma aqui cara o bicho vai pegar aqui o bicho vai pegar e vai ser foda aqui vai ser tenso vamo lá tem muita arma aqui cara tem muita arma aqui cara disponível aqui RPG, granada, C4, tem tudo aqui mano vai dar merda aqui tá cheio tá cheio tá cheio tá cheio tem uma ali tem uma ali na face ae essa sniper é muito boa cara puta merda tá cheio vai lá tá cheio Acho melhor a gente ir embora pra casa, mano! Cuidado, vamos enfrentar esses merda aí, vamos lá! Quase vocês! Opa, tem um ali! Tem dois ali! Um já era! É? Vai se mexer, porra! Aí, já era! O outro já ficou bravinho, vai vir atrás! Vocês perceberam no episódio passado? A inteligência artificial do Crysis também é foda, cara! Você viu os outros soldados ajudando mesmo, não tava só fazendo um... Vem! Pera, eu já acabo com esses caras primeiro, pera aí! Vem! Só da porrada! Vai! Vem! 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 Toma! 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 Mais um! Toma também! Já era! Mais algum! Não! Não! Tem outro! Tem mais outro ali! Pera aí! Para levar uma porradinha, filho! Vem! Opa! É eu que levei agora, hein! Ah! Você deu risada, é? Toma! Toma! Palhaço! Vou tirar uma porrada melhor, mano! Do que na arma! Então, no outro episódio, não sei se vocês perceberam, os soldados, cara! Eles... Agiam! É que nem outros... Outros jogos que nós vemos aí! Você... Vai junto com a tropa e... Quem toca o puteiro é você! Porque os outros não estão nem aí! Não! Ai, caralho! Eu vacilei agora, mano! Não atira aí não, mano! Se não, a gente vai para o saco! Vamos lá! Agora eu estou com uma... Uma robusta aqui na mão agora! Ixi! Os caras já chegaram chegando, hein! Vamos lá! Até acabar a arma! Munição! Não é arma não! Munição! Opa! Agora tem um... Um Robocop ali agora, mano! Fudeu! Mas já virou bolsa? Já virou bolsa! Caramba! Está acabando! Já era! Vamos lá ir no Sniper então! Vamos dar porradinha também! Agora eu gostei da porradinha! Dá uma C4 aí! Para você... Joguei errado! Opa! Tem mais ali, mano! Nossa! Se três for para o saco, mano! Hehehe! Da hora! Botei mais ainda, mano! Aquele vermelhinho, mano! Não gosto dele, velho! Ah! Não é não! Ah! Você quer brigar? Então vem cá! Já era! Mais outra! Vai virar bolos também na porrada! Toma! 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 Filha da puta! Nossa! Não fez nem cosco no cara! Não acredito, mano! Mais outra na porradinha, mano! Pô! Estou quase morrendo, velho! Ah! Já era! A porradinha acertou! Fica mais eficaz que a barra! Vixe! Nem vi onde eu estava, mano! Já era! Opa! Tem uma RPG aqui novinha em folha! Tem duas balas também nessa RPG, mano! Vamos lá! Vamos seguir em frente! Vamos por aqui! 70 metros! A gente vai ficar para o próximo capítulo, hein galera! Compensei! Compensei! Compensei esse capítulo aí para vocês! O puteiro! Tocou! Tocou o puteiro aqui para caralho! Então ficamos assim, galera! Esse capítulo eu vou fechando! Espero que tenham gostado! Não esqueçam! Compartilhar! Favoritar! Divulgar o nosso canal! Ajuda bastante! Essa divulgação que vocês fazem! Tá! Dá aquele like também para ajudar o nosso canal aí! Beleza! E você que está assistindo a primeira vez! Seja bem-vindo! Aperta o botão aí e inscreva-se! Que você vai estar recebendo atualizações dos vídeos! Dos próximos vídeos! Ok! Então vou ficando por aqui! Até mais! Fui! Ei! Des Apocalipse! Entre agora eu vou acertizar. E vai de caminho, nome clave aqui atrás, estará aí em qualquer momento.